O que você faria se você não tivesse nada e fosse começar hoje no YouTube? O que você compraria pra fazer esse kit? Então esse é o vídeo de hoje? É. O que eu compraria do zero se eu tivesse começando hoje um canal no YouTube? É, a pessoa não tem nada, tá pelada. Talvez roupas. Então beleza, vamos lá que eu vou te falar tudo que eu compraria do zero se eu não tivesse absolutamente nada, se eu tivesse querendo criar um canal no YouTube e talvez trabalhar aí com audiovisual. Olá pessoas, meu nome é Cláudia Zilves, sou filmmaker apaixonada pelo mundo audiovisual. E nesse vídeo então eu vou mostrar pra vocês as minhas escolhas se eu tivesse começando hoje do zero, sem nada, se eu tivesse precisando escolher todos os equipamentos de áudio, de câmera, de luz, tudo isso. Mas antes de eu falar quais são as minhas opções, aproveita e já se inscreve logo nesse canal que depois você se esquece, aí é um bololô danado, entendeu? Aí quando você sai do vídeo, não se inscreveu. Isso ajuda demais a gente a crescer cada dia mais um pouquinho e levar a palavra do audiovisual para mais e mais pessoas. Também me segue lá no meu Instagram, que não custa nada, né? Não cai a dedo, então vai lá. E ó, eu tô falando pra você se inscrever porque tá vindo por aí uma série de vídeos muito legais. Vou dar um pequeno spoiler, hein. Compre no Paraguai de produtos de audiovisual. Joguei aí, pega quem entendeu. Então, se eu fosse você, já aproveitava que vai vir muito vídeo legal por aí e se inscreve. Bom, então vamos lá. O que eu compraria do zero, né? Vamos começar primeiro pelo cenário. Tá, então vamos pensar primeiro o que uma pessoa que tá querendo criar um canal legal precisa. Cenário bonito, não precisa ser uma coisa assim grandiosa, chique, mas bonitinho, né? Que atrai visualmente a pessoa. Um, uma câmera, um gravador, algo que grave a imagem dele de forma com qualidade, né? Sim. Um áudio bom. Uhum. E depois, algo pra editar esse vídeo. E o palo, né? Sim. É o principal. Então, começando pelo cenário. Eu compraria... Ah, nesses dois livezinhos aqui, eu acho que eu gastei 50 reais nos dois. Se eu não me engano, no Mercado Livre. Então, se você for xicar no Mercado Livre, tem muita coisa legal aí. Uma dica que eu dou é sempre ir no Pinterest, botar lá o seu estilo, né? Porque depende muito da sua vibe. Se você gosta de uma coisa mais fofinha, se você gosta de uma coisa mais dramática, sei lá. Então, mas digamos que se eu tivesse uma parede livre aqui em casa, Eu pintaria, talvez, ela da cor que eu preferir. Ou posso deixar branca e comprar um LED. Por exemplo, esse que eu tô usando aqui atrás, que eu já falei dele várias vezes, que é o Luxio. Embora ele seja o quê? Uns 200 reais. Uhum. Né? A gente vai ter um orçamento de... Tá, deixa eu ver. Porque como vai entrar alguma coisa pra editar... E pra gravar. E pra gravar. Então, eu acho que no máximo 2 mil reais. E se a pessoa não tem nada, 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 nada. Então, no máximo 2 mil reais. Dá pra fazer? Pra gravar? É. E aí, pega, complica um pouco, né? É. Mas eu desafio aqui, no máximo 2 mil reais. Que dá 10x de 200. Tá, vamos tentar, né, então. Fazer o quê. Então, eu compraria um LED colorido. Pra usar e iluminar o fundo. Tipo esse aqui, por exemplo. 200 reais? É. Tá, 200 eu já gastou. Não foi. Talvez uns quadrinhos. Um quadro é barato. Um quadro é barato, entendeu? Tu vai ali num amigão aí, não sei se na sua cidade tem amigão aqui no Rio. Tem. Mas, sei lá, uma lojinha aí barata, sabe? Essas lojinhas que vêm de coisas de... É que a gente chamava lojinha de 1,99. Mas 1,99 simplesmente não existe mais nada hoje em dia. Sim. Mas é nessa pegada, sabe? Coisinha de casa, de decoração. Compraria uns quadrinhos bonitinhos. Prenderia na parede. Se você tem um pouco mais de grana, pintaria a parede de um jeito legal, com uma cor bacana. Ah, então... Então, foi 230. É. Beleza, beleza. Aí, agora, áudio. Pra áudio, então eu compraria o microfone da Boia, que eu já até fiz um vídeo, né? Falando sobre as minhas opções de microfone de lapela. E ele é o mais barato. Então, assim, ele é no máximo 100 reais, ele é 70 reais, você encontra. É um microfone de lapela com fiozinho, que você vai prender ou na câmera ou no seu celular, enfim. Mas tem uma qualidade boa, bem aceitável, bem razoável. Então, pra quem tá começando, é um ótimo investimento. E eu comprei dele. Tá. Então, 70 reais. 70 reais. E a gente já gastou aí 300. 300 reais. Tá, beleza. Mas aí você botou o LED, né? Nossa, difícil esse. É difícil, né? Você botou o LED. Esse LED a gente usaria já como luz principal? Não, seria de luz colorida. De luz colorida pro cenário. Tá, então a gente precisa de uma luz principal. Precisamos. Precisamos. Você me dando cola é o melhor. Ele tava aqui atrás, assim, ó. Olha! Hum, tá o sol. Então, luz natural vai ser sempre a melhor opção. Porque ele já tá gratuito, é uma luz bonita. Então, de início, era o que eu usava até, tá? Eu não tinha softbox de início. Hoje eu tenho, mas não tinha isso. Então, eu usaria uma janela. Então, não me preocuparia. Né? Mas, se a pessoa tá precisando aí de uma luzinha. Pra gravar de noite, por exemplo. Não. Aí você botaria. Cara, o Luxe Oak, que é esse... Vou pegar aqui. Pega ali. É que tá uma gambiarra aqui. Mas é esse LED aqui, ó. Ele é o LED colorido que eu falei que eu compraria pro fundo. Mas, dependendo, eu também compraria ele como luz principal. Porque ele também tem luz branca. Então, eu compraria dois dele. Então, ou eu compraria um desse. Ou eu compraria, sei lá, talvez um ring light. Que é mais popular. Você acha aí mais barato? É, um ring light você acha. Porque um ring light você encontra barato até. Então, assim, não vai ser a luz mais forte do mundo. Deixa eu ver. Não vai ser uma luz, assim, de extrema qualidade. Mais forte do mundo, tudo mais. Mas, muita gente, a maioria das blogueiras usa aí só ring light. Então, eu acredito que já seja um bom começo aí pra você. Então, um ring light aí de entre 50 e 100 reais. Uhum. Né? Eu acho que razoável. Então, uns 350 que a gente já gastou. Porque, somando as miudezas ali, deve dar uns 70. Se comprar um ring light desse, deve fechar. Deve fechar por uns 50 reais, né? Aí, agora falta a captação. Que é a câmera, né? Isso. Mais o... É pra edição. Então, a gente tem quanto que a gente gastou? A gente gastou 350. Então, a gente tem 1650. Isso. Olha, considerando que uma pessoa não tem nenhuma câmera. E não tem um computador pra editar. O que eu usaria pra captar? Eu poderia te falar uma SL3, que é uma câmera mais básica. Eu poderia te falar um Osmo Pocket, que tem gimbal, que você conseguiria ter mais estabilização se você quisesse gravar vlogs na rua. Mas, considerando a pessoa que não tem computador, ela precisa de um lugar pra editar isso. E a gente consegue editar isso no celular. Inclusive, eu vou fazer aqui, ó, o link. Se liga aqui no link. O meu outro vídeo que eu postei aqui de aplicativos que você consegue editar vídeos no celular. E aplicativos bons, tá? Porque eu sou um pouco chata com esse negócio editar no celular. E eu prefiro aplicativos que me remetam aos programas de computador. Então, eu fiz lá uma seleção de alguns apps pra editar no celular, tanto iOS quanto Android. Então, eu vou deixar aqui o link pra você nesse vídeo. Tá? Que aí já faz o complemento aqui do vídeo. Que aí, qual programa, qual aplicativo que eu vou ter no meu celular pra editar. Vai lá ver esse vídeo. Então, eu te indicaria essas coisas. E mais considerando que a pessoa não tem computador, eu preferia pegar meu dinheiro e dar num celular. Porque no celular, eu vou conseguir fazer a captação do meu vídeo. E fazer a edição e postar ele. Isso. Então, vai ter tudo. Então, eu usaria esse dinheiro, o restante, pra comprar o melhor celular que eu pudesse comprar com essa grana. É. Aí... Assim, atualmente, eu acho que o que faz mais sentido... Hoje, a gente tá em outubro de 2021. O que faz mais sentido, olhando a parte de captação, processamento e tal, pra mim é o S20 FE. Que ele é mais ou menos isso. FE. É. Ele é o S20 FE. Mas tá por esse preço? Tá. Acho que tá R$1.700. Cravado. É, cravado. É. Aí... Porque ele tem um processador excelente. Então, não vai ser um problema na hora de editar vídeo. E também, a câmera... A Samsung, geralmente, tem uma câmera boa. É. Entre os Androids, normalmente, a câmera da Samsung é a melhor. É. Uma das melhores, pelo menos. Então, S20 FE. FE. Tá aí, por essa faixa de preço. Obviamente, que depende da época, né? Sim. Pode ser mais caro, pode ser... É. Dólar varia. Cada dia é uma bomba diferente. Então, é isso. Fechamos aí o nosso... Dois milzinhos. Nosso setup com R$2.000, com cenário, luz principal, com áudio, captação e edição. Isso. Então, pra você ver que é possível, com R$2.000, aí, fazer um canal de YouTube bom, tá? Não vai ser qualquer porcaria, não. Só você se vê. É, uma pergunta. Você acha que vale a pena, tipo... Eu tenho celular. Vale a pena comprar um mouse Bluetooth pra poder usar na edição? Ou faço com o dedão mesmo? Olha, eu... Quando eu edito no celular, eu edito bem pouco no celular vídeo, pra ser sincera. Mas eu edito com a mão mesmo. Ah, é? Mas, no computador, eu não tenho habilidade, capacidade de usar o mousepad lá. Então, eu só sei fazer coisas no mouse. Se você tem como... É touchpad, né? Pão se pede. Mousepad é o que você apoia o seu mouse. Amante da tecnologia. Eu prefiro muito mais editar com o mouse, porque eu sou mais rápida, mais habilidade, tal, tu, tal. Eu acho que é questão de habilidade mesmo. Se você não quiser ter o mouse, na mão mesmo, você vai se habituar ali. Às vezes, o dedo, né, fica um pouco grande pro tamanho da tela, mas eu acho que é costume. Se você tem um dinheirinho a mais extra aí, eu acho que seria legal ter um mouse Bluetooth, mas também não é nada que vai te impedir de fazer se você não tiver, entendeu? Então, aqui. Se você tiver vontade, eu tenho dinheiro a mais, beleza. Ah, legal. É isso. Então, conseguimos cumprir o desafio com o sucesso. Sim. Incrível, hein? Achei que não fosse dado. Também achei que não. No início desse vídeo, eu pensei, vai dar não. Mas é isso. Se esse vídeo foi útil pra você, se te ajudou de alguma forma, já se inscreve nesse canal, porque tem muito mais conteúdo legal vindo por aí pra te ajudar. E manda esse vídeo pra aquele seu amigo que tá na dúvida se cria ou não um canal de YouTube, se ele tá começando, qual equipamento ele precisa ter, se ele tá na dúvida, tá? Então, me segue lá no meu Instagram também. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo. Até, amor. Tchau. Tchau.